Desafio é você sair da plataforma e cair no abismo. Vamos lá, vocês estão olhando aí, eu já saí da plataforma, tá vendo? Agora eu vou sair da nuvem e olha onde eu vou cair. Se gostou, deixa o like. Rapaz, tava agora aqui jogando e descobri um bug incrível. Ah sim, pra mim eu achei incrível, nunca tinha visto não. Vocês vão ver aqui, quando eu começar o BR. Eu consegui sair da plataforma, minha gente. E ainda cair, só não sei até onde é que vai a pessoa caindo. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu começar aqui e vou ensinar. Deixa aqui, tá começando aqui. Mostrar pra vocês, eu achei incrível, nunca tinha visto isso não. Muita gente já disse que já conseguiu passar no outro, ó. Vem aqui, é por aqui, repare. Aqui não tem como você passar pro lado de lá, né? Vou voar, vou cair, cai em cima. Mas tem um localzinho que você consegue, só aqui. Chega aí, ó. Tá vendo aí o local? Ativa a nuvem que você sai. Olha aí galera, onde eu já tô, é? Diga aí. Eu vou até soltar aqui pra vocês verem que eu não tô em cima. Cai, passa direto. Nas nuvens, olha pra aí. Olha aí, ó. Agora eu só não sei até onde é que ele vai caindo. Vou fazer outro vídeo aqui. Aí eu voltei aqui pro jogo, ó. Pra mostrar pra vocês que eu tive que perder logo, né? Pra voltar. Aí eu vou voltar pra lá. Pra vir... Eu vou subir na nuvem, assim que eu sair eu vou soltar. Pra ver até onde ele vai cair. Se cair em cima dos prédios. Vocês viram que embaixo tem uns prédios, né? Vamos lá. Tá aqui, eu já vou lá correndo pra lá. Tirar essa arma. Ó, já vou subir e já vou cair. Ó, vocês tão vendo que eu não tô mais lá, na plataforma. Vou soltar. Olha agora. Vamos ver até onde é que vai, ó. Não vou cortar o vídeo. Tá descendo. Vocês viram a nuvem, olha ali, ó. Descendo, descendo. E descendo mais ainda. Só que... Eu acho que aí é o limite, né? O que vai acontecendo é só... A plataforma que vai subindo. Aí não sou nem eu descendo. É a plataforma subindo. Olha pra aí, que bug. Será que eu consigo dar uma volta? Lá voando com a nuvem. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que começar o jogo. Sair e voltar de novo. Vou voltar. Pera aí. Vamos lá de novo. Vamos voar. Agora eu vou pro lado. Vou pra trás. Pra ver lá se eu consigo subir ali no... No telhado. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Deixa eu voar aqui pra não... Vai logo pra não perder tempo, homem. Corre. Deixa eu voar aqui pra ver se eu saio. Não. Eita, será que o bug acabou? Consegui, não. Deixa eu soltar aqui pra ver se eu vou cair fora ou dentro. Dentro. Vou tentar de novo. Sou brasileiro e desiste não. Sai. Olha pra aí, gente. Agora eu vou dar uma volta. Pra ver até onde se tá o céu todo liberado aí. Só que o tempo já tá acabando. Corre. Deixa eu subir pra ver se eu... Consigo sair da nuvem e ficar aqui em cima dessa plataforma. Será que eu consigo chegar lá atrás? Vamos lá. Vai. Corre, 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 corre. Lembrando. Deixa o like. Se inscreve no canal. Olha. Caí dentro. Pronto. Fui pra nuvem. Se vocês tiverem a nuvem, tenta fazer isso aí pra ver se vocês conseguem. E me avisa aqui nos comentários. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. E aí